Lá vem a Universidade pela direita Ainda Vargas com a bola dominada Tocou no meio Vargas, Dias pede a devolução A bola chega aqui na direita É um time de muito toque de bola, tem cruzamento A bola passou, Vargas GOOOOOOOL É da Universidade Vargas Vargas Chegando ao seu décimo gol Na Copa Sul-Americana Eduardo Vargas Logo aos dois minutos Lau está na frente Gol do artilheiro Vargas Sinta a importância do jogo Veja nessa imagem Dezenas de fotógrafos registrando essa comemoração Vargas Universidade 1 LDU 0 Veja mais uma vez Cruzamento do Rodrigues A bola sobrou limpa Vargas de primeira no canto de Domingues Universidade 1 a 0 Eduardo Vargas Lédio Carmona O país comemora com o Eduardo Vargas Você vê que o erro Olha lá A jogada começa com o Marcelo Dias Vai no cruzamento do Matias Rodrigues E o Hidalgo vai tentar cortar e corta, dá a bola no pé Na verdade foi o Paul Ambrose Joga a bola no pé do Eduardo Vargas Ele não ajeita a bola Ele bate de primeira Vem o time chileno Canales Abre a bola na direita Vargas Canales A devolução Vargas Faz o segundo Finalmente Sai o segundo gol do campeão chileno Sai o segundo gol de Laú Lorenzetti Universidade 2 LDU 0 Lédio Carmona Mais do que merecido Esse gol demorou demais a sair Fez sofrer a torcida chilena O time chileno A diferença técnica Dentro do campo É abissal entre a LDU e a Universidade de Chile A diferença de campanha também É muito melhor A campanha da Universidade de Chile Que vai ser campeã De forma invicta Com o melhor futebol Nesse momento Nessa Copa Sul-Americana Nesse momento não Durante toda a Copa Sul-Americana Um dos melhores times do continente Se não for o melhor time do continente Nesse momento Que tem jogado mais futebol Sem dúvida nenhuma Merecidíssimo o título E ainda tem caixa pra mais Dá pra fazer mais gol Domingues faz a defesa parcial Lorenzetti teve calma e categoria Pra marcar o gol dele Lorenzetti Laú 2 LDU 0 Jogou bem contra o Vasco no Rio O jogo acabou sendo o jogo mais difícil Dessa campanha O jogo contra o Vasco no Rio Sem dúvida Vargas Ribarola pediu Vargas passou Botou na frente Olha o gol Olha o Vargas Gol É do Universidade É do craque da competição Vargas Artilheiro Campeão da Sul-Americana Eduardo Vargas 3 para o Universidade Zero para a LDU Zero para a LDU Vargas Coroando uma campanha brilhante E atuações de Gala Gols na Sul-Americana Eduardo Vargas 27 gols no ano Já podemos dizer que a Universidade de Chile é campeão agora? Agora já dá né Já dá E ele, Eduardo Vargas É o craque da competição? É o craque da competição E digamos que junto com o Neymar Os dois melhores jogadores da América do Sul Nessa temporada Vargas sinaliza Acabou Pro Vargas acabou Pro Vargas A Sul-Americana É do Universidade